Ei, maravilha! Tão gostando de ver, né moçada? Agora pra complementar, vamos tocar o shot aí As Lucinhas da Cidade pra vocês aí, ó As Lucinhas da Cidade São bonitas e dançam bem As Lucinhas da Cidade São bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com a moreninha Já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com a moreninha Já fiquei querendo bem Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós casar o moreninha Eles vão nos compreender Mas depois de nós casar o moreninha Eles vão nos compreender Fui na casa da morena Pei de água pra beber Fui na casa da morena Pei de água pra beber Mas não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Mas não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Olha o pastelzinho Bem baratinho aí pra quem quer comer um pastel Tomar uma cervejinha É coisa boa, né? E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Para me viver em paz As alcinhas da cidade São bonitas e dançam bem As alcinhas da cidade São bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Fui na casa da morena Fui na casa da morena E de água pra beber Mas não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Mas não é sede, não é nada Moreninha, vim aqui só pra te ver Ei, que bonito, moçada E agora um beijinho doce pra todos